Fala família, tudo bom? Mais um Sepúlveda Responde, só que esse aqui é inverso, o inscrito que responde. E aí o meu querido Sidney Xavier, ele tá dando aqui uma aula, uma aula de economia e uma aula de escolha. Nem eu sabia essas informações aqui, eu achava que inclusive uma coisa era melhor do que a outra, e ele tá dando aqui algumas respostas muito interessantes pra todos nós, inclusive orientações válidas. Então prestem atenção, muita atenção nesse vídeo. Toca! Bom pessoal, o Sidney Xavier, nada mais, nada menos que o Bastion, nosso inscrito aqui, nosso amigo, nosso parceiro Bastion, que tanto colabora conosco, é amigo, é parceiro, já há muito tempo aqui no canal, já comenta, nos traz muitas informações válidas, mas eu tinha que fazer um vídeo desse relato do Bastion, do Sidney, porque ele tá dando aula. Então vamos prestar atenção aqui, vamos prestar bastante atenção na resposta que ele tá dando desse vídeo aqui, tá? Sobre consórcio, financiamento, comprar moto, é o vídeo apressado com o Micru. Então o Bastion, ele coloca aqui o seguinte. Consultoria, tio Chico, muito bom. Olha, Chicão, gastei mais de uma hora escrevendo e editando esse comentário. Se vocês não lerem, estão ferrados, hein? Risos. Brincadeiras à parte, eu preciso largar meu trabalho de porteiro e ir vender raudiu. Se quiser, Chicão, tô disponível pra participar da live, viu? E você já está convidado, Xavier. Então entre em contato comigo, manda e-mail pra mim, a gente vai trocar ideia, é agora, fechou? Então a gente vai marcar uma live, nem que seja pra próxima semana, mas de imediato. Vamos ver isso logo, porque muita gente quer pegar essa informação que você tem. Você é um cara cheio de informação. Ele tá dizendo aqui da live, pra gente fazer uma live, principalmente se for de moto de baixa cilindrada. Vamos lá. Além disso, o Bastion, ele tem muita informação aí de motos de baixa cilindrada. E ele tá respondendo pro Thiago, desse vídeo que eu falei anteriormente. Então ele responde aqui pro Thiago. Olha, Thiago, será um comentário longo, mas prometo que valerá a pena. Então serve pra todos nós aqui. Esse vídeo vai ser longo. Já fui revendedor de consórcio Yamaha aqui em São Paulo, capital. Lamento o atendimento que você teve aí. E baseado na experiência que tive, vou tentar te ajudar nessa escolha. Primeiro, por favor, descarte a Start da sua lista, a Honda Start. Coloque a FAN 160 no lugar, a Honda FAN 160. Lembre-se que o trio elétrico das motos, que é roda de liga leve, freio a disco e partida elétrica, na Start faltam rodas de liga e freio a disco. E estes são itens de segurança muito importantes e essenciais. Minha recomendação é aguarde o prazo de experiência no seu trabalho, que você tem pouco tempo ainda, não completou nem 90 dias, e se possível, compre a sua moto à vista. Você já poupou R$ 4.000. Com mais R$ 3.000, com certeza você consegue comprar uma DK 150 à vista. Vou te dar três opções. A DK 150, da Haudiu. A Yamaha Factor, R$ 125 à vista, se for financiar. Ou consórcio, vá de Factor R$ 150. Ou seja, ele está dizendo, se você for pagar à vista, vá de R$ 125, que é mais barato. Mas se você for financiar ou ir para um consórcio, vá de Factor R$ 150. E por fim, a Honda FAN 160. Consórcio, não existe desconto. Mas é quase certo que com R$ 4.000 de lance, você consegue tirar sua moto. Então você tem duas opções. Ou você abate o número de parcelas, tipo, eram 60 parcelas, dei o lance de R$ 4.000, tirei a moto e vou abater no número de parcelas, abatendo 20 parcelas, sobrando 40 para pagar, por exemplo. Ou você poderá abater no valor da parcela. Tipo, existem 60 parcelas de R$ 250, ele dá R$ 3.000 de lance e tira a moto. Então vou abater no valor que ficará de 60 vezes de R$ 200. Lembre-se, juros ou taxa de administração no consórcio é a mesma coisa. É o valor cobrado, essa taxa de administração nada mais é que o valor cobrado pelo serviço e sim são mais baixas que o financiamento. Ele continua aqui dizendo Estes que o Chico expôs no vídeo estão muito baixos, com certeza não é isso. Colocarei valores aqui tirados do site do consórcio de cada marca, ok? Vamos lá. Start, desculpa, a Honda Fan 160. São 50 vezes, 50 parcelas de R$ 265,12. Juros de R$ 56,60 por mês. E a Marra Facto aos 150. 50 parcelas de R$ 270,36. Juros de R$ 55,48 ao mês. Raul Jule DK 150. Parcelas de 60 vezes, 60 parcelas, de R$ 155,77. E os juros de R$ 34,32 ao mês. Aqui vale fazer algumas observações. Como a Honda Fan e a Yamaha Factor tem um preço muito próximo, essa semelhança se mantém no consórcio. E é ele que diz o seguinte sobre consórcio. O consórcio da Honda eu não recomendo. Primeiro, é o mais vendido do Brasil. Prestem atenção, galera, nessas dicas. Eu vou repetir aqui. Prestem atenção nessa parte agora do vídeo. E do que o Bastion diz. O consórcio da Honda eu não recomendo. Primeiro porque é o mais vendido no Brasil. Isso quer dizer que os lances são mais disputados e a inadimplência é maior. E é de longe o consórcio que mais aumenta o valor da parcela para cima. Sim, meu amigo, o valor da parcela no consórcio aumenta. Basta vir inflação, inadimplência ou aumento do preço da moto. Veja como os juros da Howdew é muito menor. Como o valor da parcela é muito mais baixo, mesmo tendo 10 parcelas a mais, a diferença é de R$ 114,00, comparado com a Yamaha. Pagando à vista, a DK sairia R$ 2.000,00 mais barata. No consórcio, essa diferença aumenta para R$ 4.000,00. Olha só, meu caro, Thiago. Só de você optar pela DK, você pode economizar todo o dinheiro que você já pagou. O consórcio Howdew é o que tem os menores juros de todos. Além disso, por ter uma adesão menor, os lances são menores e a inadimplência também é menor. Existe a opção de você tirar a moto com o lance de 10% a 20% do valor da moto, ou seja, bem menos que os R$ 4.000,00 que você já tem. Além de tudo isso, você tem uma pequena vantagem se fizer o consórcio Howdew. Olha, é um desconto mínimo se você optar pelo plano de 60 vezes. E se fizer a compra pela internet, a terceira parcela é grátis. Isso mesmo, você terá o desconto de uma parcela. Parece até que eu estou vendendo com ele junto ao Howdew. Mas ele tem razão. Parece até propaganda. Por último, tem o financiamento. Eu prefiro financiar do que entrar no consórcio, porque o financiamento tem juros mais altos, mas suas parcelas são fixas. Uma vez que você assina o contrato, elas não vão aumentar mais o valor, como acontece no consórcio. Existe uma coisa mágica chamada CDC. Se você antecipar o pagamento de parcelas, o valor delas cai. Isso mesmo, diminui. Ou seja, no financiamento, você pode diminuir a parcela, diferente do consórcio, que a tendência é aumentar. Muita gente pensa que o segredo do financiamento está na entrada. Mas não. A entrada, quanto maior, quanto mais a entrada, te facilita a aprovação do financiamento. Só que o grande coringa está no CDC. Antecipar o pagamento das parcelas, fazendo o valor destas parcelas diminuírem, é a melhor opção. Existe uma lei que obriga o banco a fazer isso. Por exemplo, quando eu comprei minha Factor lá em 2014, eu dei 50% de entrada e mesmo assim, o montante final ficou em 50% de juros, em cima do valor da moto. Resumindo, dei 3 mil de entrada, a moto era 6 mil. Fiz o restante em 36 vezes de 150 reais. Paguei 9 mil. E se tiver... Pagou 9 mil, no final. Se tivesse comprado à vista, teria economizado 3 mil. Ao antecipar as parcelas, vi que as últimas de 150 reais caíram para 70 reais. Ou seja, a metade do valor da parcela. Então isso depende muito. Ele diz que caiu entre 70 e 75 reais. Ou seja, a metade do valor da parcela. Então, isso depende muito. E você precisa fazer simulações para calcular o que compensa mais se você comprar parcelado. Dá para financiar sem entrada e usar esses 4 mil para antecipar o pagamento de parcelas, abatendo os juros do financiamento. A Yamaha tem um plano para a Facto, 150 de entrada 0 e 48 vezes de 403 reais. Mas se você antecipar, pode ser que essas parcelas caiam para 200 reais. Ou menos. Ou você pode dar 3.200 de entrada e financiar 36 vezes de 333 reais. Segue o link. Então eu vou colocar esse link que o Bastion coloca aqui. Na realidade, eu vou colocar esse texto todo na íntegra aqui na descrição para que vocês possam ler na íntegra com calma e entender tudo direitinho. E aqui ele continua. Lembre-se, a única forma de quitar o valor do consórcio é por lance. Mesmo que você tenha o dinheiro. Depois de ser contemplado, antes do grupo acabar, não tem como quitar o consórcio de uma vez. Já o financiamento, você pode quitar e abater muito os juros a qualquer momento. Não fiz simulações de financiamento da Honda ou da Houdio porque não tem como lá no site. Se possível, espere e compre à vista. Se você estiver com muita pressa, financie e, por último, o consórcio. Independente do que você escolher comprar uma moto, eu recomendo, nas três opções, a Houdio DK150 e é porque ela é a moto mais fácil de comprar por ser mais barata, o seguro também será mais em conta. Lembre-se, Thiago, quanto mais barato o preço da moto, menos os juros você irá pagar. No caso da Chopper Road, isso mantém, pois as motos custam o mesmo preço. Ele está falando da DK150 e a Chopper Road 150, ambas da Houdio. Olhe, provei por A mais B que o consórcio da Houdio é a melhor opção entre os consórcios. No caso do financiamento, você precisa ir na concessionária de cada marca e fazer uma simulação com o vendedor. Geralmente, a Honda tem taxas mais baixas, porém, a diferença não é muito grande. Veja aquela que te oferece a melhor taxa de juros por mês. De uma forma ou de outra, a Houdio vence por ser mais barata. Já a Honda e a Amarra custam os mesmos quase R$ 10 mil. E pior, nem vem cavalete central e não vem bagageiro que a ADK já tem de série. A ADK 150 já tem de série. É um gasto a menos pra você. A Facto ainda peca no acabamento com protetor de escape de plástico e várias partes que não vem na cor da moto como máscara no farol, paralama e carenagens do tanque. Só salva a preta. Só te peço uma coisa, Tiago. Independente da moto que escolher, se for Honda, compre a FAN e não a Start. É pra sua segurança, meu amigo. Já fui vendedor da Honda e atualmente estou cursando contabilidade. Espero ter ajudado do seu amigo de sempre, Sidney Vulgo Bastion. E aqui ele coloca um post-script. Sugiro que veja esse vídeo sobre comprar a vista, consórcio e financiamento. O vídeo é antigo, mas está mais atual do que nunca. Aí ele coloca aqui o link no final do texto dele, do comentário dele, e coloca esse vídeo. Eu vou colocar aqui também. Está na íntegra, aqui na descrição. Então leiam, peguem essa informação, compartilhem com seus amigos, peguem esse vídeo aqui, compartilhem com seus amigos. Essa informação é muito válida. Eu sabia do CDC, eu utilizo isso, inclusive, quitando as parcelas, adiantando, mas eu uso isso muito com crédito pré-aprovado. Eu faço isso bastante. Mas essas informações aqui em relação ao financiamento ser mais interessante do que o consórcio, eu sempre indiquei muito consórcio aqui, mas o Bastion tem toda razão. E aí vocês percebem como ele é sensato, como ele tem a sensatez nas palavras e no raciocínio lógico e racional. Racional. Então, galera, está aí. Muito obrigado, Sidney, Bastion, meu amigo, meu parceiro, parceiro aqui do canal, assim como outros que temos aqui também na comunidade. Muito obrigado. Galera, vamos deixar aqui os comentários aqui no vídeo, todo mundo comentando o que acha. Bastion, muito obrigado de novo e eu tenho certeza que esse vídeo aqui é de utilidade pública. Não esquece de dar o joinha, não esquece de compartilhar esse vídeo, isso aqui é informação muito importante. Tá certo? Se você não é inscrito no canal, considera se inscrever e amanhã tem vídeo às sete da manhã. Um beijo e até amanhã. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri